Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem aqui pro gramado. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Lê Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Nunca havia falado isso antes e ninguém nenhuma na ração. Goleiro pro lado, bala pro outro. Um a um, pelo menos já acertaram os pênaltis. Então tá bom. O pênalti não é o atleta, mas é a muita tranquilidade, porque ele teve de sobra nessa cobrança. Que aula de defesa. Não dá pra reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu. Foi o goleiro que fez uma baita defesa. GOOOOO! GOOOOOO! GOOOOOO! Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. O goleiro também tem antevisão de crack. Ele imaginou o que o batedeiro ia fazer e foi muito bem na bola. Só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas o que me tira o mérito do goleiro. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Bateu muito bem. O goleiro não saiu na foto. Coitado do goleiro. Bateu muito bem. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. 120 minutos para perder nos pênaltis. Dói demais.